Olá, boa tarde, sou o gerente Ferdéga Avelino, Agostinho Ribeiro, bem-vindo ao programa Vizela à Mesa. Somos uma casa, como sabem, já com 50 anos de existência e então vamos apresentar aqui o nosso prato com a minha esposa, que é a nossa chefa do restaurante já com 30 anos, onde vamos apresentar o nosso bacarau avelino. Portanto, temos então aqui a preparação do corte da cebola, onde vai ser cortada a cebola para fazer o bacalhau avelino. Então temos o pimento também, que é para fazer a cebolada, que vai ser então regada para que o bacalhau fique com o aspecto de bacalhau recheado, que é o bacalhau avelino. É o azeite, azeite de qualidade, um bocadinho de piripir, picante, e leva também, e agora mais um bocadinho de azeite a regar. Então temos aqui a cebolada, portanto, feita a cebolada com o pimento, onde vai fazer a cozedura da cebolada para depois ser regada no bacalhau. Então temos a cebolada já a fazer, entretanto, estamos a fazer a preparação do bacalhau. Vamos colocar o bacalhau no azeite, no acertar do azeite. O bacalhau também, na primeira fritura, ficar com a pele virada para cima. Portanto, é um dos segredos também da fritura do nosso bacalhau. E o azeite tem que estar bem quente, que é para o bacalhau fritar, para não ficar mole, ficar bem frito, bem texturado. E agora vamos, então, colocar o bacalhau no azeite, que já tem a temperatura suficiente para fritar. O bacalhau não convém ter uma temperatura muito alta, porque é para não fritar por fora e não fazer a cozedura por dentro. Portanto, ter um bacalhau com a sua textura toda igual. Temos aqui o corte da batata, batata também natural, batata que é descascada e depois fica em balde de água fria. E então estamos a cortar a batata para fritar, para fazer o acompanhamento do bacalhau à aveline. Vamos colocar agora, então, a batata na fritadeira. A batata que foi cortada à rodela, para compor, então, o bacalhau. É colocada, então, a polpa de tomate para dar, então, aquela cor da cebolada com o tomate ao bacalhau. É aplicado um bocadinho de vinagre na cebolada, para ficar com um sabor doce-agrestre, tipo, não fica enjoativo, não é? A calda cebolada, que é para rechear o bacalhau. E, então, é colocado um bocadinho de vinagre também para dar esse toque abinagrado. O bacalhau está a ficar, já com o seu, a sua fritura bem composta. É um bacalhau que, realmente, aos fins de semana, é praxe. É praxe do cliente, também, que nos pede o bacalhau avelino, que é o bacalhau recheado. Também há quem nos chama o bacalhau à braga. E que, realmente, tem tido uma saída espetacular. E, agora, também, com esta situação do Covid, as pessoas em casa querem, também, gostar do nosso bacalhau. E tem sido uma venda superior, já, àquilo que, nós, às vezes, no restaurante, não tínhamos. E, agora, vai ser retirado o bacalhau lourinho. Depois, bem escorrido do azeite, onde foi frito, vai ser colocado numa travessa, onde irá para a mesa. Agora, que temos o bacalhau, já na travessa, frito, respectivamente, que vai ser acompanhado, ou ladeado, com a batata frita, que foi acabada de fritar à rodela. Portanto, é do prato que é bastante selecionado, ou selecionado, bastante pedido pelos clientes, que, realmente, é uma delícia. Portanto, temos, agora, então, já aqui, a batata frita a fazer a decoração e a preparação do prato final. Então, temos a cebolada, que foi, como vocês viram, acabada de preparar, cortada, e acabada de ser preparada, para, então, rechear-nos o bacalhau abelino. Há aqui uma parte, também, que eu esqueci-me de falar. O bacalhau recheado pode ser recheado com o presunto pelo meio. A decoração está, então, a cebolada, o pimento, que foi colocado juntamente com a cebolada, e, depois, é enfeitado, também, com uma azeitoninha. E, agora, leva, aqui, dois raminhos de salsa, também, onde está, pronto, o bacalhau abelino, e que vai para a mesa. Portanto, aqui, a minha esposa, a Rosa Neto, que tem umas mãos para este bacalhau, que é só mesmo provar. Então, cá temos o nosso bacalhau abelino à mesa do restaurante, à mesa dos nossos clientes. É só visitar a Daga Abelino e provar que, realmente, é um bacalhau bem confeccionado, por aqui, pela minha esposa, a Dona Rosa. Com este prato de bacalhau, temos a sugestão do nosso vinho Avemos, que é o vinho verde, que é o vinho da casa, onde aproveitámos, também, para fazer, aqui, um brinde da Vizela e a rúbrica de Vizela à mesa. Ora, um brinde a todos. Estamos à vossa espera na Daga Abelino. Muito obrigado. 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 Obrigado.